Essa questão da progressão clínica, Bruno, então eu estou fazendo lá uma estimulação, escolhi uma estratégia de estimulação e eu quero avaliar. Uma das coisas que a gente sempre esbarra, e aí tem coisas clássicas, é a questão de combinação de farmacoterapia com a minha estratégia de neuromodulação. Então, por exemplo, classicamente, lítio e ECT, aloperidol e ECT. Então, nesse sentido, tem escolas que falam que não combinam em hipótese nenhuma, tem outras que falam que tudo bem, combina e vamos adiante. O que você, com vasta experiência sobre esse assunto, diz sobre esse tema? Bom, então, do ECT mais ou menos conhecido, quando dá para tirar lítio, tento tirar, mas muitas vezes não dá e você faz com lítio mesmo, com benzo, benzo é a mesma coisa, anticonvulsorante é a mesma coisa, você faz o que der também, porque é um quadro grave quem vai fazer eletroconvulsoterapia. Estimulação magnética e elétrica, a gente tem uma evidência que benzo diazepínico pode piorar os resultados. Então, a gente tende a evitar usar o benzo diazepínico, mas se não der para não usar, o mais espaçado possível. Então, a pessoa faz de tarde, toma o benzo diazepínico à noite, mas não vai tomar logo antes da sessão de estimulação. Isso a gente tenta evitar. E parece que tem uma combinação benéfica de estimulação com inibidores seletivos da recaptura de serotonina.